Felicidade em Deus Queremos ser felizes. Sem alegria, a vida é muito cansativa e opressiva. O primeiro sermão de Jesus em Mateus 5 foi sobre a felicidade. E ele explicou e aplicou verdades da felicidade em Deus. Em Filipenses 3.1, Paulo ordena, alegrai-vos no Senhor. Na carta de Filipenses, a palavra alegria é usada cerca de 16 vezes. É importante lembrar que quando Paulo escreveu a carta, ele não estava de férias nas ilhas gregas. Ele estava preso em Roma. Seus dias eram muito difíceis e sombrios. O problema é que, basicamente, atrelamos nossa felicidade às circunstâncias e pessoas. Quando as circunstâncias não estão bem, nossa alegria vai embora. Quando pessoas nos decepcionam, a felicidade se esvai. Por quê? Porque o alicerce da felicidade está errado. Não está em Deus. O que significa felicidade em Deus? Significa agarrar com firmeza na crença simples de que Deus está no controle de pessoas e circunstâncias. Significa que nada está à deriva e que, por onde você for, com quem se encontrar, o que fizer, Deus estará controlando e cuidando de tudo para seu bem. A visão de Deus deve determinar sua felicidade. O amor, a sabedoria, a direção e o cuidado de Deus nunca acabam. Por isso, você pode seguir sua vida feliz, seguro e sem temer mal algum. Há sempre razão, significado, propósito e felicidade em Deus. Por causa de Deus, você, então, pode manter sua felicidade, ainda que tudo não esteja supostamente bem ou ajustado como você gostaria. Felicidade é o resultado de viver na ótica de Deus. Felicidade em Deus significa manter a vida em fina sintonia com Ele e seus propósitos. Blaise Pascoal afirmou, a felicidade não está dentro de nós, ela está em Deus. A equação é muito simples. Felicidade em Deus é tudo o que você precisa para ser verdadeiramente feliz. Felicidade em Deus é tudo o que você precisa para ser verdadeiramente feliz. Felicidade em Deus é tudo o que você precisa para ser verdadeiramente feliz.